O resumo do dia destaca as ações do governo. O coronavírus também chegou nas aldeias. Os índios pegamos assim sobre as pessoas que vivem na cidade, que vivem junto com os brancos. Mas o socorro chegou a tempo. Chegou numa boa hora, a hora que a gente estava suspirando, que alguém se lembrasse do nosso povo. O governo está cumprindo o seu papel de pai, que nós somos como se fôssemos filhos. Estamos a mais de 545 quilômetros de Cuiabá e a 90 quilômetros de Campinápolis, sul do estado, em Aldeiona. Aqui vivem os índios Chavante. São aproximadamente 1.815 indígenas, entre crianças, adultos e idosos. Muitos com problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, fatores que agravam os casos de coronavírus. Dados da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso mostram que o estado tem 87% dos seus territórios indígenas em risco alto e crítico para a pandemia. Desde a chegada do novo coronavírus nas aldeias, Mato Grosso já perdeu pelo menos 72 índios para a Covid. Os Chavantes, que moram aqui, são o terceiro grupo indígena mais atingido, com mais de 200 casos de infecção confirmados. É uma situação, assim, um tanto mais confortável do que na região urbana, né? Graças a Deus eles estão mais isolados por conseguir ter uma facilidade maior de estarem protegidos, mas já existem alguns casos. E por já existir alguns casos e também ser casos com seguridade de transmissão comunitária, é por isso que tem essa preocupação. O governo do estado, o governo federal, atento a isso, logicamente, para que a gente possa promover a maior proteção possível a todas as nossas etnias no estado de Mato Grosso. Fico emocionado que chegaram profissionais para trabalhar atendimento do nosso povo, desta região do povo Chavante. O governo de Mato Grosso integra a Operação Chavante. A iniciativa ocorrerá em três etapas e é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e a Secretaria Estadual de Saúde. Em um dia, pelo menos 1.800 indígenas receberam atendimentos médicos, remédios e vacina. Todos também fizeram o teste rápido do coronavírus. Dona Rita, aos 63 anos, sempre viveu na aldeiona. Parteira diz que nunca viveu dias como está vivendo hoje. Ela estava com fortes dores nas articulações, febre e muita tosse. Sintomas do coronavírus. Deu tudo certo. E aí o médico passou alguns medicamentos que a gente está precisando. E aí com certeza eu tomando eu vou melhorar. O governo de Mato Grosso, junto com o governo federal, destinaram ao todo 22 mil testes rápidos e 3 toneladas de insumos de saúde. O estado disponibilizou ainda este caminhão, onde tem profissionais vacinando e entregando medicamentos aos índios. A CESAI atua aqui com mais de 600 profissionais. Estamos em campo, mas é importante destacar que nós vivemos uma pandemia mundial. Então nós estamos aqui não por uma ausência, mas pela necessidade de reforçar em função do perfil epidemiológico. A Covid vem avançando e nosso trabalho aqui, em moldes que já foram feitos em outras regiões, é apoiar para que a gente então possa diminuir os efeitos da doença. A CESAI atua aqui com mais de 200 mil testes rápidos.